Trechos do sistema Anchieta Imigrantes sofrerão interdições. Cubatense conquista prêmios na 10ª edição do Santos Film Fest. Karatecas de Cubatão disputam vagas para o Pan-Americano. O Na Ponta do Lápis de hoje traz dicas preciosas para você economizar. Hoje é sexta-feira e aqui você confere tudo o que acontece na nossa região. O Últimas Notícias já começou. Boa noite. A partir da próxima semana, trechos do sistema Anchieta Imigrantes, tanto para subir quanto para descer, sofrerão interdições. O repórter Lucas Sena traz mais detalhes. A Ecovias, a partir da próxima segunda-feira, dia 15, realizará obras de manutenção no sistema Anchieta Imigrantes. As interdições ocorrerão durante o dia. Entre os dias 15 e 18 de julho, o trecho de Serra da Pista Norte da Via Anchieta será totalmente interditado, sempre das 8 da noite até as 5 da manhã. Já os serviços, que só poderão ser executados durante o dia, serão realizados na pista só aos sábados, dias 13, 20 e 27 de julho, das 9 da manhã às 6 da tarde. Enquanto a pista sul da Anchieta estiver bloqueada, a descida para o litoral será realizada pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. A subida será realizada pela pista norte da Imigrantes. Segundo a Ecovias, a programação poderá sofrer alterações devido a condições climáticas ou operacionais. Um curta-metragem cubatense conquistou prêmios na 10ª edição do Santos Filme Fest. A obra foi escrita por Douglas Gadelha, que é da nossa cidade. O cineastra retratou a trajetória de um operário nordestino que trabalhou em refinaria de Cubatão. Uma cidade retratada no passado. Cubatão. Uma cidade industrial que prometeu esperança para aqueles que fugiam da seca, aceitando qualquer emprego para dar o que comer às suas famílias. O curta-metragem Chico Voltou Só, um dos grandes vencedores do Santos Filme Fest, em sua 10ª edição, foi obra única cubatense, escrita pelo cineasta Douglas Gadelha, que narrou a trajetória do avô Francisco de Sá, o Chico. É uma história que se repete desde que os nordestinos vieram para São Paulo e, sobretudo, para Cubatão. Essa história começa quando eu estou pesquisando no arquivo histórico da cidade e de Santos também, e encontro uma série de imagens de arquivo contando a história da cidade. Dentre os estudos e pesquisas para contar a história de Chico, Douglas ficou atento também aos detalhes que envolvia Cubatão. Eu acho que a história do Chico acaba vindo um pouco depois. Eu me preocupo, num primeiro momento, com a cidade de Cubatão, de tentar entender o processo de formação de Cubatão. E aí eu percebo que o período da ditadura militar era um momento histórico pouco refletido, pouco dito e pouco investigado. Quais são as imagens de Cubatão durante esse período. Então, eu faço uma imersão profunda nesse período histórico. É um recorde de 64 a 84, 85, são 20 anos. O resultado foi a premiação. Primeiro lugar de melhor roteiro e segundo lugar de melhor filme regional. O destaque do Curta não foi só por ser uma peça cubatense, mas a melhor maneira que Douglas tratou do tema. Uma das primeiras levas a chegar na cidade foi cortar banana. Em 1953, consegue um emprego na recém-inaugurada refinaria Presidente Bernardes de Cubatão. Essas relações de cidadania que você começa a entender que elas começam a desaparecer durante esses 20 anos, e que vão criar as gerações dos nossos pais, dos anos 80, 90, e que vão nos criar nos anos 90, 2000, 2010. Quer dizer, somos resultados diretos de um momento histórico. Você percebe que o arquivo está no presente, porque a foto está ali, mas ele fala de um passado. Então, o tempo também, no arquivo, ele é quase simultâneo. Um detalhe a ser observado na obra Chico Voltou Só é a exibição das imagens inéditas, que foi utilizada pelo cineasta. As imagens inéditas, elas se configuram da seguinte forma, né? O arquivo, quando ele não é mexido, quando ele está guardado, quando ele não é usado, quando ele não é revisto, ele está quase que apagado. Então, existe uma relação de memória e esquecimento da própria história de um personagem comum, quanto do próprio material também que estava escondido. Douglas falou sobre o ganho das premiações com o Curta e destacou a pouca representatividade do cinema em Cubatão. Diferentemente do teatro, da música, da dança, que Cubatão tem uma expressão muito grande, o cinema parece que ainda é uma linguagem que engatinha, né? A gente tem poucos representantes do cinema cubatense, talvez quase nada. A obra foi produzida por cerca de dois anos. A participação em outros projetos deram a possibilidade de exibição do material. Ele participou de um edital chamado O Meu Olhar, do projeto da Coliga, junto com a Fundação Roberto Marinho e junto com a organização ibero-americana, que ele ganhou um valor público, um dinheiro para ser possível. Eu participei de um curso de seis meses de audiovisual feito pela Coliga e depois a gente participou de uma mostra que é a SP Cine, que é a empresa pública de cinema de São Paulo. É uma satisfação que ele tenha ganhado o melhor roteiro. É um roteiro que eu fiz, que eu venho planejando, escrevendo ele, tratando ele há dois anos. E é muito bacana que tenha ganhado o segundo melhor filme também da Baixada Santista e o primeiro lugar e melhor roteiro de curta-metragem da Baixada Santista. É muito importante que um cinema cubatense seja reconhecido dentro da cidade, como também Chico voltou só, foi exibido na mostra de cinema cubatense, a Mocussi, que ocorreu no começo do ano, e também seja reconhecido em outros eventos. Além das estatuetas, uma bolsa de estudo para o curso de cinema em uma universidade de Santos também fez parte da premiação. Então a gente vai fazer um uso social dessa bolsa, a gente vai transferir essa bolsa. O fotógrafo do filme, ele dá aula de cinema em Santos, então ele está ali fazendo várias pesquisas de alunos, pessoas periféricas que precisam dessa bolsa, e a gente vai fazer o melhor uso dela, porque, veja, é um curso de cinema e audiovisual na Universidade Católica de Santos. Francisco de Sá, que voava nas alturas para alcançar as torres, como contou Douglas no curta-metragem, morreu justamente nas alturas. Morreu em 75, caindo de uma escada. O fantasma que nem o arquivo e nem a história nunca se lembrará. A única herança de Chico é a lembrança de uma dúvida de quem ele foi ou de quem ele não foi. Chico, meu avô, voltou só. Cubatão é realmente um celeiro de artista. Parabéns, Douglas. Karatecas do Unidos do Karatedô e Projeto Vida em Cristo disputam vaga em Niterói para os Jogos Pan-Americanos. Washington Luiz esteve na sede do Unidos do Parque Fernando Jorge e vai mostrar para a gente a preparação dos atletas. O Karateca Enzo Lemos, categoria menos 55 quilos, e a Karateca Yasmin Caroline, categoria cadete menos 54 quilos, irão disputar entre os dias 7 e 21 de julho em Niterói uma vaga para o Pan-Americano e o Brasileiro Zonal. Estão treinando diariamente focados nesta competição. Estou treinando muito para essas duas seletivas e o Brasileiro Zonal. Estou muito focado, fiz a final do Paulista agora neste mês. Tive um bom resultado. Eu espero que dê tudo certo nesta etapa do Brasileiro, nesta seletiva, porque eu estou bastante confiante e é meu sonho participar da seleção brasileira de Karate. Está tendo muito treino, muito físico, treinando a semana toda para chegar lá e poder colocar um resultado bom, poder se classificar para o Pan-Americano e também para a final do Brasileiro. As minhas expectativas. E olha o João Lucas aí de 10 anos de idade. Ele irá participar da sua primeira competição na categoria sub-12, menos 30 quilos. E todo confiante já pensa em ser campeão. Estou me sentindo muito bem. Estou muito bem para treinar e vou lá para buscar a vaga para ser campeão. Os atletas do Unidos do Karatedô e Vida em Cristo conquistaram várias medalhas do Campeonato Paulista, que deu o direito de participarem da seletiva para o Pan-Americano e o Brasileiro Zonal. Sim, eu acho que graças a Deus nós conquistamos, como você falou, vários resultados não paulistas, que deu o direito de a gente participar desse Brasileiro Zonal e também a seletiva do Sul-Americano. Então nós estamos preparando, estamos treinando bastante mesmo para entrar nessa vaga para o Cubatão, para ser mais uma vitória para a Associação Unidos do Projeto do Karatê Vida e Cubatão também. Esse recesso escolar, o treinamento aumenta dos atletas, como é que é isso? Isso para mim foi ótimo e para eles também, porque nós estamos treinando direto, nós não paramos nem um dia. Desde o primeiro de julho nós estamos treinando todos os dias, treinamos, não paramos. Então para eles foi muito bom esse recesso. Uma competição dessa de alto nível, a gente que acompanha sabe disso, mas a expectativa é grande por parte dos seus atletas, não é? Sim, eu acho, porque todos que estão indo para lá, cinco foram campeão paulista, né? Então a gente já vai com uma expectativa melhor, com uma confiança maior. Sabemos que é um brasileiro, nós vamos encontrar pessoas de outros estados, pessoas que também estão preparadas para buscar essa vaga, mas nós sabemos das condições e do treinamento que nós passamos, o psicológico, o físico, todo mundo está bem, né? Porque nós estamos trabalhando em cima do resultado que nós conquistamos aqui no Paulista. Porque no Paulista, você sabe bem, foi 200 associações, nós conseguimos ficar entre as cinco primeiro, então isso é um resultado muito bom para a gente ir mais forte para o Rio de Janeiro. E para você que está planejando um passeio para o final de semana, já se prepara, pois ele será chuvoso e com baixas temperaturas. Vamos saber mais na nossa previsão do tempo. A previsão do tempo para sábado é de céu nublado e chuva durante todo o dia e à noite. As temperaturas continuam baixas, variando entre 17 e 20 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 80 e 100%. Já o domingo amanhece com sol fraco e nuvens aumentando durante o dia. Há previsão de chuva à tarde. À noite, o tempo fica firme. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 67% e 97%. Hoje é a última sexta-feira do Festão Cubatão. Nos últimos finais de semana, o festejo da cidade agitou quem foi aproveitar no Cartódromo Municipal. Vamos conferir juntos o que será a atração nesses últimos dias. E chegamos no último final de semana do Festão Cubatão. Para você que está acompanhando as últimas notícias, daqui a pouco vira até aqui. Eu estava lembrando que do primeiro ao último que eu fiz aqui no Festão, a Tatá não me pagou o caldo verde. E o Dodô, viu, Luizinho, não me pagou o pastel. Fiquei só na vontade. Mas não tem problema. Para você, assim como eu, que vier até aqui aproveitar as instituições, associações e feira criativa da nossa cidade, está oferecendo um vasto cardápio de comida típica das festas juninas, tá? Então não perca, porque tem muita comida boa por aqui. Além disso, tem música boa também. Hoje sobe ao palco, Felipão, e vai agitar a turma toda que estiver por aqui amanhã, sabadão. Gente, tem um grupo de propósito. Para fechar no domingo, tem o show de caloros, tá? Luizinho pediu para avisar e dar um recado muito bom para você aproveitar esse último final de semana do Festão. Vem para o Arraiar. Amanhã, dia 13 de julho, o Cubatão sediará o tradicional torneio da pesca do robalo, que começará às 8 da manhã. Este evento aguardado atrai participantes de todo o Brasil. A competição acontecerá no Pir do Jardim Casqueiro, na Praça da Independência. E agora chegou a hora do esporte. O Santos enfrenta, na próxima segunda, o Ituano, na Vila Belmiro. Durante o treino de hoje, Karine contou com um reforço que pode ajudar a equipe. Guilherme pode ser a novidade no jogo do Santos contra o Ituano, segunda, às 8 da noite, na Vila Belmiro. O atleta, que sofreu um edema na coxa esquerda no jogo contra o Mirassol, treinou normalmente hoje e pode despontar no time titular. Guilherme tem se destacado na temporada e é uma arma importante no ataque santista. Em oito jogos pela Série B, foram dois gols marcados e três assistências distribuídas. Outra notícia vinda do CTR Pelé é a saída por empréstimo do meia-compista Nonato para o Fluminense até o meio do ano que vem. O atleta teve pouca sequência na equipe e, após o Paulistão desse ano, perdeu espaço. E hoje temos o quadro Na Ponta do Lápis. Nele, Alessandra Gonçalves, nossa planejadora financeira, vai trazer três formas inteligentes de economizar. Não saia daí, o Últimas Notícias volta em breve. E hoje, é sexta-feira, o dia de nós tirarmos as nossas dúvidas sobre aquela área financeira. Já está aqui com a gente a nossa amiga Alessandra. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Jones. Obrigada pelo convite. E aí, como foi o final de semana? Como foi o feriadão? Foi bom, deu para descansar um pouquinho, né? A semana fica mais curta. Fica mais curta. E o nosso assunto de hoje vai ser bacana também, né? Porque quando a gente pega um feriado desse, a gente quer gastar. E não é sempre que a gente pode gastar, né? Hoje nós vamos falar sobre três formas de como economizar. Isso. Muitas vezes a pessoa, ela fala que nunca sobra dinheiro para investir, nunca sobra dinheiro para viajar, ou então está numa situação ali endividada e nunca tem dinheiro para fazer um acordo, para negociar aquela dívida. Então, hoje a gente vai falar aqui de três formas de economizar. É, o legal que hoje, falando sobre economia, a dona de casa, né? A dona de casa gosta muito de economizar. Mas não vamos falar só da dona de casa não, sabe por quê? Porque hoje a palavra economizar, ela já criou uma extensão tão grande que até qualquer pessoa hoje está economizando. Uma criança já está fazendo as suas matérias ali em algumas escolas, ela tem a educação financeira, né? Isso. E é bem bacana, porque aí já cresce com aquela educação financeira. Todo mundo vai lidar com dinheiro, independente da profissão, né? Qualquer profissão, a pessoa vai ter que lidar com dinheiro. Então, desde pequenininho, aprender sobre educação financeira é muito importante. É, bom mesmo. Vamos então à primeira? Vamos lá. Primeira dica para economizar. São tarifas bancárias. Então, aquele valor pequenininho, que às vezes você nem percebe quando você puxa o extrato, você vê que está te cobrando ali. Geralmente aparece com uma nomenclatura de pacote de serviços. E é um valor baixinho, você vai deixando. Mas esse valor que você está pagando ali de tarifa por esse pacote de serviços não é obrigatório. Então, isso é muito importante a pessoa saber. Se você tem uma conta no segmento de varejo, que é aquele segmento onde você chega na agência, você é atendido, você passa pelo atendimento geral, não tem um gerente exclusivo para atender a sua conta. As contas de varejo, você não é obrigado a pagar pacote de serviços. Olha, Sandra, essas taxas são interessantes, interessantes assim, negativamente, né? Que às vezes você assina algo que você nem notou que você tinha assinado. E aí, como são valores pequenos, né? Mas um valorzinho pequeno, ao decorrer de um ano, ele se torna um valor grande. E às vezes você quer cancelar essas taxas, essas tarifas, e a gente tem uma dorzinha de cabeça, né? Tem. Então, para cancelar, ou você vai até a agência, né? E passa ali pelo atendimento, fala com o gerente, solicita o cancelamento daquela tarifa, ou você pode ligar na central de atendimento do banco e fazer esse cancelamento. E aí, assim, a gente sabe que sempre vão tentar reter esse cancelamento, para que você não cancele aquele pacote de serviços. E é importante saber que, por determinação do banco central, todo mundo tem direito a ter uma conta com pacote de serviços essenciais. O que que é isso, né? Então, é um pacote com alguns serviços bancários que você vai ter direito. Por exemplo, quatro saques mensais. Então, se você é uma pessoa que não tem necessidade de estar sacando muito dinheiro ao longo do mês, esse pacote, que é um pacote determinado pelo banco central, que todo mundo tem direito a ter, esse pacote já te atende muito bem, né? Antigamente, as pessoas até tinham necessidade de pagar por um pacote de serviços, porque precisava fazer muitas TEDs ao longo do mês, né? Que são aquelas transferências. E aí, se fosse somar o valor de cada tarifa que pagaria por essa TED, fazia mais sentido ter um pacote de serviços cadastrado. Hoje, com PIX, todo mundo faz PIX. Então, você só faz TED se for algo assim de muito valor, um valor elevado, que aí você precisa fazer TED. Caso contrário, o PIX atende todo mundo. Então, não tem necessidade de ficar pagando por um pacote de serviços. Liga na central de atendimento do banco, solicita o cancelamento ou direto na agência. Alessandra, tem algo que virou uma novela, um filme, uma busca do mais barato. Então, anuidades nos cartões de crédito, tem como também economizar ali? Tem, tá? Então, anuidades de cartão de crédito, hoje a gente tem uma infinidade de cartões, né? E muitos cartões são isentos de anuidade. Então, muitas vezes, não faz sentido você ficar pagando anuidade de um cartão de crédito, sendo que tem vários ali sendo oferecidos isentos de anuidade. Então, depende muito do benefício que você tem com aquele cartão de crédito. Existem algumas armadilhazinhas que a gente pode evitar nesse decorrer, Alessandra? Tem. Quando a gente fala de benefícios de cartão, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa acaba se endividando para ter aquele benefício no cartão e muitas vezes nem usufrui desse benefício. Então, tem que ter um ponto de atenção em relação a benefícios de cartão de crédito e sempre comparar custo-benefício. Faz sentido pagar essa anuidade por um benefício que eu não estou usando? Muito se fala de milhas e aí, às vezes, são cartões que cobram uma anuidade muito alta por ter esse benefício de milhas. A gente está agora num momento assim que o dólar deu uma disparada. Então, esses cartões de milhas, geralmente a conversão dele é para cada um dólar uma milha. Com o dólar disparando, você tem que gastar muito mais no cartão para acumular esses pontos. Então, tem que tomar cuidado. Será que é um benefício que realmente te atende? Você está usando essas milhas para viajar? Se a pessoa não viaja muito, não faz sentido ela pagar uma anuidade alta no cartão de crédito por um benefício que ela não vai usar. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Ler nas entrelinhas. A gente tem que aprender a ler nas entrelinhas, porque é igual uma bula de um remédio. Às vezes, você está tomando um remédio ali e se você não leu aquela bula, cartões de crédito, algum contrato também que você não lê, só assina. É muito importante ler certinho, saber onde você está entrando para que você possa economizar. Alessandra, tem algumas assinaturas também. Eu sei que os nossos telespectadores também têm. Tem como economizar essas assinaturas também? Tem. Assinaturas, né? Streaming. Às vezes, a pessoa faz tantas assinaturas e ela quase não fica em casa para assistir todos esses filmes, séries que ela gostaria de ver. Então, às vezes, dá para economizar com essas assinaturas. Mensalidades também. Planos de celular. Muitas vezes, você paga um valor mais alto por um plano de celular que você poderia substituir, pagar um valor menor. E aí, se somam esses valores que parecem pequenos, de todas essas assinaturas, mensalidades, no final do ano, se você somar, multiplicar por 12 meses, dá um valor considerável que você poderia usar para viajar, para se divertir. Olha, em casa eu tenho algumas assinaturas que, às vezes, eu nunca entrei em certos aplicativos e a fatura chega com desconto. E isso daí é preocupante, né? Porque está gastando algo que você não está usando. Exatamente. Então, se a pessoa, ela usufrui daquilo, não, eu gosto de assistir filmes, séries, tenho tempo para isso, ok, você está pagando por algo que você está usando. O difícil é quando você vê o seu dinheiro indo embora com algo que você não está usando. Então, essa economia, você pode direcionar para outras coisas que façam mais sentido dentro do seu orçamento. Alessandra, dentro desse tema, economizar, você tem uma dica, assim, essencial para o nosso telespectador para que ele venha conseguir economizar e fazer aquela viagem que ele tanto sonhou. Tem pessoas aí que pegou esse feriadão e não conseguiu viajar porque não conseguiu também economizar. Isso mesmo. Então, tem que olhar com carinho para o seu orçamento. Muitas vezes a gente está naquela correria de trabalhar, trabalho, trabalho e não presta atenção nessas pequenas coisas, né? Mas tira um dia no mês para olhar com carinho para o seu orçamento, enxergar para onde está indo o seu dinheiro. Porque, às vezes, é um pequeno ajuste que você faz ali e te sobra dinheiro para viajar, para investir, para ter momentos de lazer. E, às vezes, você só está gastando com coisas erradas, né? Só um pequeno ajuste e você vai ver que consegue sobrar dinheiro. Alessandra, eu vou colocar um tema aqui que não estava no script. O medo. Sabia que tem pessoas que têm medo de olhar o seu próprio orçamento, os seus gastos? Eu sei que a área que você trabalha é uma, porém, eu tenho certeza que psicologicamente você entra em alguns assuntos assim que vai ajudar o nosso telespectador, ajudar aquela pessoa que tem medo de olhar o orçamento para não saber os gastos. Tem, tem sim. Tem uma área de finanças que eu gosto muito, que é a parte de finanças comportamentais. Justamente por isso. Geralmente a gente pensa, ai, finanças é só números, números. Mas tem muito do comportamento na parte de finanças. E é exatamente isso que você falou. A pessoa, às vezes, ela não olha, ela tem medo, ela não quer enxergar aquilo. E aí eu sempre falo assim, o sofrimento, ele tem que ter data para acabar. Então, se você está numa situação ali um pouquinho mais complicada, você não quer olhar para o seu orçamento porque está com medo, pensa assim, esse sofrimento, ele vai ter data para acabar. Em seis meses, eu organizo isso. Em um ano, eu organizo. E aí você foca. Porque senão, você vai viver no sofrimento eterno. Então, é melhor determinar um prazo, olhar com carinho para isso, tomar as atitudes que você precisa tomar. E muitas vezes a pessoa sabe onde ela tem que economizar. Ela só não quer economizar, mas muitas vezes ela sabe onde ela tem que economizar. Então, coloca ali um prazo. É seis meses de sacrifício, é um ano de sacrifício. Depois eu vou curtir. Alessandra, muito obrigado pela tua presença aqui. Você é sempre um presente para nós e para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E aqui na TV Câmara de Cubatão, você sempre tem dicas preciosas. Lembrando que o nosso Últimas Notícias vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 18h15. Vamos marcar um encontro, tá bom? Até segunda-feira! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho